Legenda Adriana Zanotto 25 anos corresponde para cada um de nós uma evolução cronológica igual. Digamos que nós crescemos juntos, quando eu digo nós, digo eu e a si, crescemos juntos, somos fruto dessa envolvência que o tempo permite dar. Estes óculos eram os óculos de uma linha de óculos que eu na altura tinha desenhado. Boina, os óculos com a marca brunhosa, o casaco, aquele casaco, e aquilo situa-me imediatamente em 96. Eu sei que aquilo é em 1996 e portanto não há nada que plasme mais uma época do que aquilo que nós estávamos usando na altura. Acho que tem piada a ver agora, não seria algo que eu utilizasse agora, evidentemente se eu cá estiver daqui a 25 anos, provavelmente vou estar marrindo esta canhola. Acho que a coisa é o braço não subir tanto. Era um momento de cruzamento com uma informação académica que eu trazia do conservatório, sendo músico de jazz também, com a música de rua, que se ouvia na altura nas discotecas, nomeadamente as correntes do ácido jazz e do hip-hop, que estavam na altura a dar os primeiros passos na Europa. Eu editei o meu primeiro disco aos 33 anos, nessa altura. E não editei antes, porque achei que não estava suficientemente maduro para o fazer. Precisei de aprender muito, precisei de ler muito, precisei de viajar muito, precisei de conhecer muitas pessoas. E, de facto, esse somatório resultou no disco Viagens. E, portanto, na altura eu não poderia dizer que estava à espera do sucesso que veio a ter. Mas sabia que estava a fazer uma coisa diferente e boa. Sim, não, não tem nada a ver. Está muito melhor. Os anteriores? Não, não tem nada a ver. E a textura? Sim, sim, claro. Está mais fixo. A música e a televisão, uma vez mais, andam muito de braço dado, porque uma precisa da outra. Não se compreende uma televisão em silêncio. E não se compreende uma música que não seja difundida. Tive das melhores entrevistas da minha vida. Foram na SIC com a Margarida Marante. Entrevistas pesadas, profundas, não é? E para as quais eu me preparei, eu tentei me preparar. Ela era muito... Eu tenho muitas saudades dela, muita falta. O mundo perdeu a inocência. Essa é a maior transformação destes últimos 25 anos. Reagir perante o mundo exterior reflete-se na obra. E muitas vezes não tem a ver com mudanças nossas, mas com mudanças do que nos rodeia. Está ótimo. Ok, está a resolver. Muito obrigado. Para além desta evolução dialética, basta olhar para as fotografias e ver a evolução. Acho que estou melhor. Uou, o que é? Você pode ter o presidente, preferir ser o Papa, sabe o que eu digo? Eu não sei. Eu não sei. E você pode ter o presidente, preferir ser o Papa, sabe o que eu digo? E você pode ter o presidente, preferir ser o Papa, sabe o que eu digo? Obrigado.